A história começou quando um relógio esquisito Viu como isso deve vir do lado infinito Agora tem poderes e com eles mais bonito é o bem e o bem Se acaso o encontrar ou você vai se admirar Diante de seus olhos ele vai se transformar Não ser alienígena que bota pra quebrar é o bem e o bem Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não foge de medo Por aqui no tirado seja onde for Beleza cheguei Então opa Bem aqui Beleza vamos lá Nesse prédio que me disseram que estava alugado Que bom que eu vou que eu aluguei um apartamento Eu não tenho dinheiro direito Tenho que arrumar dinheiro Mas claro Disseram que era aqui Tá mas era onde agora? Deixa eu ver Não era aqui Onde era mesmo? Não é aqui Caramba Não é aqui Será? É aqui mesmo Tá tudo preparado Porque eu sou o primeiro cliente Aqui Um fogão Deixa eu ver se tem comida aqui Pronto É tem bastante comida Deve poder ficar aqui um pouco É e uma cama Legal Mas Eu tinha que ver um negócio Agora tá velha sumiu E agora eu tô tendo que andar de a pé Caramba velha Bom Vou ver se eu Não seja boa pra fazer Eu não vou ficar só no quarto Descer Peraí o que? Estão assaltando um negócio Olha Passa a grana Senão Senão eu vou roubar tudo Entendeu? Eu só quero a grana Ou eu vou explodir tudo Nossa É melhor eu sair daqui Beleza Vou fazer um pra ver ele Porque é assaltar as coisas Estou vendo Bom Vou ficar aqui um pouquinho Já sei o que eu vou fazer Apareceu ali Caramba Beleza Beleza Vou escolher um alien aqui Logo Não sei que alien escolher Ou não vou escolher No caminho Estou num assaltando um banco Ai ai A tua tá lá Senhores Eu vou Dar uma saída Não tem ninguém Porra Tá chovendo Eu vou assim Eu vou embora Beleza Eu não sei onde é direito Droga Vai Um alien Um alien útil Droga Eu não conheço os aliens Esse vai servir Beleza Beleza Eu não conheço direito Uhul Esse aqui Deve ser Cadê todo mundo Que? Que? Ah Já é um boy Já era mais um Consegui Consegui Deu isso Joga fora Beleza Ok Melhor eu fugir Bora Como é que eu volto lá pra cima? Droga Não pode passar por aqui Fechado Droga Como é que eu volto lá em cima? Bora Droga Eu tenho que tomar o jeito Esse alien Pelo que tá dando pra ver ele é rápido Foi correndo A banheira Caramba 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 Olha Isso 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 Agora Passou e aí e aí o aromitrix não descarregou ainda e em loja melhor sair correndo Pronto Ninguém vai me ver aqui Um, dois, três Aqui E aqui, né É bem aqui Beleza Esse alien é muito bom Pelo que tá dando pra ver Nossa, eu consegui acabar com Um vídeo muito bom Mas eu ainda tenho que deixar Lota velha Que cansaço Vamos ficar aqui um tempinho Tô muito cansada Eu não me acostumei ainda Deixa eu ver Eu, caramba Eu sou estranho Tô parecendo um Um inseto Essa cor azul Que é uma estranhona Tô batendo uma fome Uma corredinha É, eu sou mesmo Rápido Deixa eu ver lá uns tantos segundos E eu consegui fazer aquilo Muito irado Beleza, beleza Depois eu vou tentar comer um pouquinho Ufa Isso deu cansaço Correu Eita O que? Ah, descarregou Beleza Eu vou comer um pouco Mais um alien descoberto Eu já descobri quantos Eu acho que foram quatro Nossa Todo esse tempo Todo esse tempo Bom Eu vou Agora ver as coisas Bom Eita Vizinhos Bom Eu vou parar aqui Vizinhos Bom Eita Então Eu vou parar aqui Um Para ver Eu vou parar aqui